É, peraí, 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 isso. Região São José. Região São José, o coordenador é o Cleito Lima. E o assessor, o padre assessor, o padre José Heldo, lá que está no bairro de Fátima, na região de Fátima. Região Bom Jesus dos Aflitos. O coordenador é o Silvio Martins, que é da Bela Vista, mas existe uma coordenação, lá são mais quatro pessoas. O Evandro, a Rita Célia e tem mais um outro rapaz. E eles, eles estão lá, mas o Silvio não está aqui porque ele foi para o conselho pastoral me representar. Lá o assessor é o padre Douglas, lá da Granja Lisboa. Nossa Senhora dos Prazeres, o padre Douglas era de lá. Então, quando ele saiu de lá, nós ficamos sem assessor. Mas o coordenador lá é, atualmente, me parece que vai ter uma mudança, é o Arlan Rodrigues. O Arlan deve estar lá na frente fazendo as inscrições. Na região Sagrada Família, o nosso coordenador é o Igor Pinheiro. E o nosso assessor, até o momento, é o padre Robério Queiroz. Nossa Senhora da Conceição está sem coordenador, mas nós temos aqui o assessor, que é o padre Gilson Soares, lá do Manuel Sátio. E o coordenador vai ter uma reunião, onde nós iremos, provavelmente, eleger. Nossa Senhora de Palma, num tempo, disse para vocês, São Francisco de Assis, lá da região, né, sertão. Lá é o Jander, que é de Canindé. E o assessor está sendo o Frei Marconde mesmo. Não sei se ele vai escolher mais alguém. Região Serra, que está sem, né, Nossa Senhora da Palma, que está sem coordenação. Região Praia, que é São Pedro e São Paulo. Tem alguém aqui, da São Pedro e São Paulo? Tem. Então, é o Jonas, Jonas Lima, que está no Paróquio do Horizonte, é o coordenador. E o assessor é o padre Marcos Rônen. Ok? Faltou alguma paróquia, alguma região, não, né? Assunção. Olha, vou esquecer logo de vocês, né? Assunção, então, o coordenador é o César, que é Álvaro N. E o assessor é? Padre? Josemar. Pronto. Mas o Josemar não tinha saído. Ah, o Josemar que assumiu, né? Pronto. Então, são esses. Bom dia. Obrigado.